Por querer bem é amar, ter saudade é a cor Quem ama uma linda flor, nunca vai abandonar Por querer bem é amar, ter saudade é a cor E quem tem o seu lindo amor, não precisa abandonar Aí um chinó embolador, eu vou fazer uma cadeira São José da Tampera e eu acabei de chegar São José da Tampera e acredito se quiser A terra de São José é o primeiro lugar Eu te digo porque é e a rádio já tá de lado E o povo civilizado merece valorizar Eu mando no comandade, o eixo da terra tem Quem tá fera FM, tá em primeiro lugar A vida FM de São José da Tampera Meu índio quer uma fera, merece valorizar Eu quero falar de veras, eu tenho outra que me pede Porque a nossa cidade tá em primeiro lugar Eu entrei pela necessidade, eu cheguei em Igacias Eu vou fazer uma volta, eu vou fazer um que botar Eu boto o banco de vizinhos, São José da Tampera Onde eu namoro veras, eu falo tudo que botar Ai meu colega ele é de Vera e essa rádio FM Você pula, você geme, mas em mim você não dá E o eixo da terra tem, me bate pra cima de mim Eu sou madeira que eu tenho serviço e preguiça de curar Ai você deixa de cantinho, você derranta direitinho Ai doido, não tem caminho, atrás de dois ninguém vai Você é meu amiguinho, eixo da terra preta E essa festa é machiqueira e machada eu vou reparar Ai nessa rádio FM eu vou bater em você Apetra pra ver doer e arrocha pra tu gritar Eu boto pra entender e hoje eu fico do acosto Pra correr quem for mais focho e quem for mais duro ficar Ai não tem nada com o acosto, você não canta nadinha Você é pra roubar galinha, tá em primeiro lugar Eu não saio fora da linha, eu não saio fora da filha Sua mãe tá em Brasília, tá aprendendo a roubar Eu não falei da minha mãe, que a minha mamãe querida Tesouro da minha vida, zeladeira do meu bar A conversa tá decidida, você não canta nada Você é nega, safada, quando a manha quer brigar E no foco da embolada, na embolada de coco Eu só peco o foco no coque, deixa o coqueiro tombar Eu quero passar o troco, o caçaco, o saco, o vingolo Fechinho da bunda mola e vai procurar teu lugar E comigo você não vole, comigo você não zomba Que eu pego na sua tromba, relu pra lá e pra cá Você me desci de longo, testa de saco, remei Dos corno, pouco mais feio, que chegou nesse lugar Mas cantador, não sabe, errei, você não canta não Eu vou tirar o teu carção, aquele moreno vai cheirar Fecheiro, papá, mamão, cararado, pai, o rito Se anda, sai de marido, ao fora e não deve ficar Eu tô meio dividido nessa minha profissão Na verão, verão, a creme de pintar Eu não é brincadeirão, aí você canta o seu legado E você é lindo, eu também faço, já fez a lavoura Vai, Espírito Santo, quero cantar direitinho Por vareta, por caminho, por céu, por terra e por mar Eu admiti o menino, eu não atraco o menino Por seu negócio indefínio, embaixado e vai engrossar E que eu gosto de menino, que eu fui menino também Tenho cinco, não sei bem, paro, por ventre Eu disse que isso me convém, esse cava de boné Paga no hieno e no pé no azar E eu boto pra derretir, hoje eu tô numa lavada Nessa cara de buchada pra sua prenegança E no topo da embolada, você não deixa comigo Vai entrar, nenhum pedido de nunca se abumar E você não é meu amigo, vou pegar na sua beca Vou tirar sua cueca e botar pra superar Eu não quero pra você virar, eu vou bater no seu focinho Vou mostrar, é o caminho de bater do outro Tem bicho do cabelo rinho, eu quero ver se você canta Mudido de salamassa, que pega sem avisar Nunca viu, vem olhar, eu não tinha vista ainda Nenhuma terra tão linda, igual me desce no ar Nunca viu, vem olhar, eu não tinha vista ainda Numa cidade tão linda, eu adoro esse lugar A próxima, meu companheiro, nós tamo nessa cidade Faz amor, tranquilidade, eu trouxe pro meu lugar Eu tenho tranquilidade, acredite se quiser É a terra de José, eu agora vou falar Eu te digo quem é e eu quero falar de velho São José de Itapera, uma cidade popular Eu já cantei Niquitério, esse é a ferrateira E a Itapera FM, fica aí pra escutar E a Itapera FM tá aqui radialista Mas eu sou um repetista, meu negócio é pra avisar Agora chegou um artista comigo, ninguém não pode E o cabra rachou num bode, ficou do lado de lá E comigo não tem motor e ajeitamos o bichinho Ele é muito bonitinho e merece valorizar Por isso que eu diga assim, o que foi que aconteceu E as pontas dele cresceu, só morrer a tua vaca E me diga se é Mateu e me diga se é cantador E cada atacada que eu dou é no pau da vez que me dá Eu sou um merecedor e não é brincadeira minha Mulher de galo é galinho, dois corpos, chuta é azar E a cantiga é tua e minha, eu já cantei com Chico Senna E até cagou pra serena, essa perfeira vou falar E o tempo mudou de tempo e a hora boy é agora E a mulher feia namora quando a bonita manda Mas a menos meia hora eu quero cantar com você E continua, 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 continua E eu digo pro povo veia na pancada do bandeira Essa corrida é bem maneira, eu de lá vou ser lugar E você é meu companheiro e a cantiga é tu e minha E aquele rouba galinha com maior negociar Eu saio fora da linha de guerreiro já tá sorrindo E o cu entrando e saindo com seu minhão carregar E é verdade eu tô fingindo essa linda melodia Trouxe o pau de berro cria e a gravação vai encerrar E já tô sabiá, a batalha com a bandeira Baiana com a rola e ele não deixa a mão já E agora responda o troco, vamos passar essa o troco Passa o pandeiro, meu pai E já tô sabiá, e agora eu vou lhe falar Eu quero saber desse pouco Que a cabeça da pipoca e o rapido quer entrar Cabeça da pipoca, eu vou saber desse talim Que bota pra dividir esse moço popular Eu voto pra dividir, doutor me der um agrado Se não pagar é viado, só é homem se pagar Eu voto no sua vontade e esse pai que é solteiro Não mando qualquer dinheiro, tá na hora de ajudar A mulher que se casar com a bexiga desse homem Não pode morrer de fome se de noite dos milagres Eu quero falar no nome e esse daqui é solteiro Que é cinquenta, cinquenta Dinheiro que ele deu foi um século que perdeu E ele trouxe pra vida Eu vou isso é brincadeira, é cantiga no meio de feira Só festa se gastejar Eu vou isso aqui de boneco e eu só digo Que é essa pessoa popular Que era bem, é amar Botou a mão no bolso e uma negra no pescoço Tá um pente, vela Que era bem, é amar Esse daqui tanto dinheiro Esse viado tá um cheiro do seu Jorge Maracurá Que grande é a sua voz Esse aqui me pagou E esse aqui me pagou Do outro lado de cá Que era bem, é amar Diga se vem ou não vem Se tem ou não tem Diga se dá ou não dá Que era bem, é amar Ele disse que não tem não Pra cada situação eu vou saber desse cara Que era bem, é amar Esse cabo do bigode Tá rasteando um bode E é ele que vai pagar Quero é bem, é amar Ele disse que não tem dinheiro Mas eu não dou o cheiro Mas a mão da dele dá Mas eu é tua, mano Quero saber disso Que era um único da quinta Em primeiro lugar Quero é bem, é amar